E aí, poderosos e maluquinhos! Beleza? Hoje nós estamos aqui, invadimos o canal da Mami's E o que nós vamos fazer hoje, Manu Maia? Vamos fazer uma surpresa pra mamãe Por quê, galerinha? Porque hoje é aniversário da mamãe Sim! Quantos anos ela vai fazer? Não sei, não sei, não sei Não sei, não vamos dizer Mas é aniversário dela E eu e a Manu queremos fazer uma surpresa pra ela Sim Uma surpresa, entregar o presente que no caso ainda não chegou Vocês acreditam que o presente ainda não chegou? Que a gente comprou o presente pra ela E era pra chegar ontem E não chegou ontem E nem ontem, cara Tomara que chegue a tempo, né, Manu Maia? Senão a gente vai ter que dar em outro dia Mas nós vamos preparar uma super surpresa pra ela lá fora Que depois a gente mostra pra vocês quando a gente descer O negócio é o seguinte A mamãe e o papai saíram no mercado Foram Eles saíram no mercado Eu tomei um susto, tá? A mamãe e o papai saíram pra ir no mercado O papai levou ela junto Então a gente vai ter o nosso tempo pra fazer a surpresa É, gente Mas eu acho que é pouco tempo Tipo, uns 40 minutinhos Uns 40 minutinhos No início eu achei que ele tinha ido na padaria com ela Mas foi assim Putz, não vai ter tempo de fazer nada 3 minutos Aí depois eu mandei uma mensagem pra ele E ele me mandou depois de uma hora Falando assim Ai, tô no mercado Acabei de chegar no mercado Foi assim Glória a Deus Então, bora Galerinha O que que eu e a mamãe estamos fazendo? Um piquenique surpresa Quando a gente era menor A gente fazia muito isso com a mamãe, né, Manu? E era em todo aniversário da mamãe Eu não precisava, tipo assim Falar assim Ai, um dia não vai ter Não, era em todo Gente, em todos A gente preparava Inclusive, vou mostrar pra vocês daqui a pouco O que a gente arrumou lá Eu não gravei a gente arrumando Por quê? Tava mó correria A gente achou A nossa mãe Nosso pai já tava chegando E o nosso pai ligou pra gente Falando assim Tô no mercado Então quer dizer o quê? Que vai demorar E aí, eu tinha pedido ele pra trazer um bolo Mas como ele tá no mercado Eu não sei se no mercado que ele vai Vai ter bolo Então a Manu Maia vai fazer o bolo Que a minha mãe mais ama de todos Que é o de cenourinha natural E eu vou filmar tudo pra vocês Galerinha, não ligue a balança da cozinha Mas, ó, a Manu Maia O que a gente tá aqui ela trabalhando A Manu Maia colocou o quê? 3 xícaras de açúcar Olha só aqui dentro Como é que tá ficando Coloquei uma ce... Isso aqui tem que ser açúcar, né? Que se for sal de aérea É o quê? Sal? Não é açúcar Já pensou? A gente faz o bolo pra mamãe Daí, tá lá o gosto Bó salgado Gente, o negócio é o seguinte Eu e a Manu Vamos contar aqui, Manu A gente comprou Um presente pra nossa mãe E aí a gente comprou Um dia antes do aniversário dela Na internet Ah, mas vocês esqueceram? Dois dias antes Dois dias antes Ah, vocês esqueceram? Não, gente A gente comprou mesmo em cima da hora Porque a gente demorou A achar um lugar Que tinha a cara da minha mãe Pra comprar É, só que a moça Só quer ir lá na entraia Até você ter assim Chega no dia 12 E a gente não Então tá ótimo, né? Porque aniversário Da minha mãe no dia 13 Só que Não chegou dia 12 Agora nós estamos no dia 13 Eu não sei se tá preso no correio E meu pai vai ter que buscar Mas meu pai tá com ela Já pensou meu pai Ter que buscar com ela? É, ele vai ter que inventar Ah, é aqui É tipo o meu chefe Pediu aqui, sabe? Pra pegar aqui Então bora, gente Shake, 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 shake Liga aí, Manu Maia Pra gente ver que delícia Que vai ficar isso aí Tá aqui dentro Agora vai encaixar o negócio A primeira vez que a Manu Maia Fez o bolo de cenoura Ela acertou Aí essa aqui Tomara que ela acerte também E eu disse pro céu Bora E eu tô aqui preparando tudo Literalmente tudo Eu lembrei que a mamãe gosta De leite em pó E como a gente tá fazendo Uma coisa bonitinha Que eu já mostro pra vocês A gente tinha que colocar Mais um ovo, né? Não tava assim Da primeira vez? Eu não lembro Coloca mais um ovo Então, filha Mete o marcha Taca os ovos Taca os ovos Aí, ó Coloquei aqui leite em pó Pra mamãe Porque eu sei que ela gosta E, gente Estou fazendo um chazinho Pra colocar Nessa chaleira aqui Que a gente nunca usou na vida Daí eu vou levar lá Pra lá agora Gente, a gente tem essa chaleira aí Faz, tipo assim Três anos E a gente nunca usou Na nossa chaleira Tipo, nunca usou real, mano Fiquei abismada Que, tipo assim Fica mó de enfeite, né? Que é mó chique Tem cara de mó chique Aí a gente nunca usou Mas vou levar o negocinho Pra mamãe E, gente Olha só de longe Olha que coisa linda Que a gente preparou Pra mamãe Bora que depois Vou mostrar tudo De pertinho pra vocês Olha que bolo bonito De cenoura Que a mamãezinha fez Tá, mano Deixa um pouquinho Pra gente raspar Um pouquinho pra gente raspar Gente, esse bolo É natural, viu? Não é bolo artificial, não É natural O que fiz, amores? Então, mamãe É que fez, amores Aí a gente vai usar o quê? Leitezinho condensado aqui, ó Pra fazer o mais gostoso A calda de brigadeiro E a gente tá esperando Nosso chá Que até agora, gente Parece que não funcionou A gente aprovou ele Ele tá com gosto assim Gente, tá muito fraca Tá muito fraca Pra fechar de maçã Vem para colocar no forninho Vencemos, família Tamo com o chazinho Da mamãe Da mão Uh, uh Mano, manhã fez uma gambiarra Colocou limão Colocou mexerica Colocou açúcar Mãe, se você tiver vendo esse vídeo Você tomou uma mistura Mas é um chá Olha só que coisa pequenininha O chá tá aqui dentro Da coisa mais fofa E o bolo já está no forno Falta sabe o quê? Olha Vamos só ver como que é Vamos ver Nossa, é pesado Cara, é muito É muito gracioso Ah, esse saco aqui eu não só tomaria não Mas o que é isso? Não, não Para Tá uma bonitinha É que é de maçã Entendeu? E a mamãe é uma coisa de maçã Mas sabe que eu ia muito fora de maçã Mas o bom é que a mamãe é uma coisa de maçã Gente, o bolo já tá no forno Inclusive Falta fazer a cobertura E falta levar algumas coisas Eu só preciso que meu pai Mande um sinal Falando se ele tá chegando ou não Gente, porque falta 16 minutos Pro bolo ficar pronto Vamos lá mostrar pra galerinha O que a gente preparou Agora Gente Simula como é que vai ser A gente vai tampar o olho da mamãe Aí vai tá com aquelas vendas assim, sabe? A gente vai levar ela E aí a gente vai tá dando a mãozinha pra ela Tipo assim, bem tipo Aí vai parar aqui na frente Vai ter uma musiquinha da Disney Tocando ali na Alexa Aí a gente vai abrir o olho dela assim Meu Deus, meninas Que coisa mais linda Feliz aniversário, mamãe Olha, gente Olha tudo isso aqui que a gente preparou A gente literalmente achou Sombrinha aqui embaixo da árvore Sombrinha com som A gente vai combinar o que a gente vai falar Feliz aniversário, mamãe Te amamos muito Boa Tô aqui Ih, gente Olha só A gente pendurou uns bichinhos ali Tipo coisa de chá de princesa mesmo Aqui a gente deixou uns bichinhos Outros bichinhos Tá parecendo um piquenique real Aí olha aqui o negócio Que a gente falou pra vocês do chá A gente vai deixar o negócio do chá aqui Tem algumas frutinhas Aqui, olha Tem algumas coisas aqui, ó Só esperando ela chegar Presunto, queijo e biscoito Ai, mas pra que vocês amou Aqui tem outras coisinhas Pra gente sentar E a Bíblia Pra gente entender a palavra de Deus Gente, tem até a guardanapinha Guardanapinha pra limpar a boca Agora é só esperar a minha mãe Cara, eu tô muito preocupada com o presente Mano Maia Eu tô preocupada, de verdade Eu não sei se vai chegar Não sei nem se meu pai vai lá buscar Bora, né? Então vem Não tá olhando? Não Então vem Vem logo, mãe Eu devia te machucar Você não vai machucar Vem, mamãe Tá chegando Tá chegando Tá chegando na piscina É mentira, vida É mentira É brincadeira, mãe Cara, eu não quero Eu não gosto de piscina Abraçada comigo Não, vida Eu não gosto de cair na piscina Vem aqui, mãe Um, dois, três E feliz aniversário, mamãe Como é que é? Diz, enrola Pode Joga demais Feliz aniversário Nós te amamos muito, mamãe A gente fez pra você Lembra quando a gente fazia Quando a gente era criança Na noite do chá E você falou que você queria repetir? Nossa, eu amei A gente gostou de você Ih, tem cartinha Era mesmo A gente colocava os bichinhos Você lembra, amor? Quando a gente fazia Dia do chá Com as meninas Você lembra ou não? Lembro Olha ali a árvore Naquele Tem um papagaio E dois macaquinhos Dois macaquinhos Naquela casa, né? Achava que ele era coala Naquela casa Com certeza tem Naquela casa não Naquele HD Gostei Tem vídeo, né? Tem vídeo disso Do piquenique, né? Olha só Então agora tem cartinha Ai, você veio também Olha, tem Essa aqui é a sua Tem a cartinha da Manu E tem a minha cartinha Pra ler pra você Lembrando Eu sou péssima em escrever texto Tira o fotinho aqui Minha camarada Vidinha Minha vida toda Você é a melhor mãezinha de todas Você me ajudou tanto Que você nem tem noção Me ensinou a ter gratidão Não, tá tudo errado Esquivei errado aí Gratidão por coisas que temos E que não temos A saber quem era Deus E ter um relacionamento com Ele A sonhar e construir Ele Tenha um coração bom Ajuda o próximo Reconhece seu erro E sabe que você pode conquistar tudo Só basta acreditar e ter fé Que lindo, cara! Tudo Amo-te Feliz aniversário Olha aqui Temos um chazinho Temos um chazinho Olha que chique A gente colocando um chazinho Que lindinho, gente E agora eu vou colocar o meu Que delícia Que delícia Está estreando isso aqui pela primeira vez Tem que ter tintim Tintinho Tintinha, mamãe Feliz aniversário Tá um pouquinho quente Que delícia É de maçã Que delícia É de maçã A Manu me ajudou a fazer Gostou do bolozinho de cenoura, mamãe? Amém! Tá gostando! Gente, a Manuzinha que é cozinheira Fez o bolo Eu fiz a calda E tá gostosinho Tô amando esse piquenique, gente O ar livre Essa hora do chá, o ar livre Essa hora do chá, o ar livre Chá da manhã Chá da manhã, o ar livre Café da manhã, no chá Olha que delícia Bora! Galerinha, chegou aqui o presente da Mamis A Mamis tá lá embaixo com papis E finalmente o presente dela chegou Eu jurava que não ia ter chegado a tempo Jurava que ela não ia receber o presente dela no dia do aniversário E a Manuela tá aqui tentando abrir a caixa Pra não ficar essa embalagem Porque tem outra caixa dentro Tô amando essa caixa aqui Daí a gente vai embalar Não, você acha que ela vai gostar? Ai, se ela não gostar já era Juro, eu não vou na baixa aqui Tem que dar meu presente da manhã Não era outra caixa Não é duas caixas? Não, a gente abriu assim, olha E agora? Não, mas olha como é que é Ah, não Vamos embalar o plástico bolha Não, tá bom Tá bom Não, fura aqui com a caneta aqui, ó Tem certeza? Absoluta Vai, abre isso aí Senão não vai ver Marcos disparado Não precisa não Tem que ir falando maia Furando o negócio com a caneta, cara Ai, gente Conseguiu? Vamos ver Ai, gente, ainda bem que a gente abriu Tem outra caixinha dentro Ai, ainda bem que a gente abriu Olha só Caraca, é muito bonitinho, gente Eu e a Marcos compramos uma coisa muito linda pra mamãe Que vocês vão ver depois no vídeo, tá? Pode bater com o lacinho A gente vai botar isso, isso aqui No lacinho Bora embrulhar A gente vai precisar de uma fita, Nux Eu vou buscar a fita Tá Bora E estamos aqui Pegamos a fita Pra poder Embrulhar o presente da minha mãe de última hora Cara, se o presente dela não tivesse chegado Eu ia ficar, assim, muito brava Eu juro que eu ia ficar doida Porque, gente A gente tinha pensado Ixi, perdi a fita A gente tinha pensado Não, ela ficou ali mesmo Não, mas não tinha Isso aqui tava em cima da fita Gente, a gente tinha pensado em que Em sair um dia antes Dois dias antes do aniversário da minha mãe Pra procurar presente Na rua Só que a gente achou no site E aí a gente pensou Mano, vamos comprar pela internet mesmo e tal E aí, cara A gente pensou E se não chegar Aí o site virou e falou que chegou E, mano Quase não chegou Tipo assim Chegou bem em cima do dia Depois do pequenininho E tudo mais que a gente fez com ela E tá errado Cara, eu não tô conseguindo fazer isso Tive que descer lá embaixo Pra buscar outra fita Mas vamos Embragar O presente Então Dois Aqui, ó Não Tá colocando minha unha errada Tem que ser bem aqui, viu Tira o dedo Tá fazendo por tudo Ó, a gente tá colocando isso aqui Ai, eu morro na minha unha Não tô conseguindo Tô doendo a minha unha Vai Gente, pra nessa embalagem Tivésse ficar feita Pra onde não precisa A gente vai ter embalagem Agora corta com a boca Se doer Vai com a linha mesmo Pronto Ah, mas eu acho que tá bom Bora colar esse lacinho aí em cima Bora botar assim Ai, que peducos Não, que peducos Gente, olha só que fofinha Que fofinha Que fofinha Que fofinha Que susto, meu Eu jurava que a minha mãe Estava chegando Bora na missão mais fácil Agora de todas Entrei cá Manda a mãe aqui Que eu vou ficar filmando A gente faz surpresas Surpresas Vai ter certo Um, dois, três Surpresas O que é isso? É o seu presente de bebezário Ai, tá ansiosa? Tô, deixa eu ver Será que ela vai gostar, Mando Maia? Será que a gente dá? Ai, deixa eu ver Ai, se ela não gostar A mamãe A mamãe é uma pessoa difícil de gostar de presente Ai, obrigada Não, mãe, não é embalagem Eu vou abrir Abre 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 Ai, acho que eu fiz o laço errado Mas será que eu não vai gostar, Mando Maia? Eu tô nervosa Eu acho que eu não vou querer Olha, foi eu, a Manu e o papai que escolheu O papai? O papai O papai falou que era melhor esse Ai, a gente comprou Então se for, o ano é que eu perdesse Ai, vocês deixaram o papai escolher, gente? Sim O papai não sabe fazer essas coisas Mas ficou muito lindo O que é isso? Não Ele falou que você ia gostar É uma coisa bonita Ele falou que você queria e ia fazer E aí a gente comprou É verdade Pai, você tá fazendo isso pra gente comprar um presente Pra você e ver da minha mãe? Mentira, vida É um presente muito especial Que você vai gostar Mas ele realmente não vai escolher É a caixa É a caixa Esse caixa bonita É pra gente você colocar lá no chupado Nossa Nossa Por que vocês arrumaram tanto assim Cheiro tanto de papel assim Não, já veio pronta Não, veio pronta Não, a gente que fez O que é isso? Tem mais embalagem Será que eu tô encantada, né, Amanda? Vida, eu não sei, gente Comprou Tomara que seja bonito Em nome de Jesus Nossa Você lembra por que a gente comprou Uma xicarazinha? Pra nossa coleção É De todos os aniversários Sim É pra nossa tradição de família Pra nossa tradição Nossa coleção de tradição Vê se você gostou A gente achou essa bem linda Nossa Olha que os detalhes douradinhos Ai, eu amei Você gostou demais? E vem um prato aqui também O prato não Vem um pires Gente, eu amei Você gostou mesmo, vida? Nossa Nossa, olha Maravilhosa Gente, a gente tá fazendo uma Tradição de família Nós estamos fazendo uma Tradição de família De dar xícaras nos aniversários De todo mundo Gente, olha isso Que lindinho Nossa, é maravilhosa Nossa A qualidade foi muito boa também Acentava 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 Eu amei muito